É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa Arimatéia no comando, que beleza É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa O pé conversa e muita moda sertaneja Olá amigos, muito bom dia, bom dia família sertaneja Meus queridos e amigos telespectadores Estamos chegando com mais um programa Sertão em Festa Aqui na Rede TV, canal 15.1, pra Uberlândia e região Nosso programa começa bonito, continua apaixonado demais da conta Ainda estamos reprisando pra vocês A partir de janeiro, se a gente continuar na TV Aí sim, gravações novas pra vocês, tá bom? Programa Sertão em festa, continua de moda Vamos trazer pra cá bonito, cantar apaixonado aqui no Sertão em festa Amei Jesus, meus amigos, Criolo Criolo já nos deixou, né? Nós estamos completando 22 anos de programa Sertão em festa E nós estamos reprisando aí duplas que passaram aqui no Sertão em festa No ano de 2008, 2009 Criolo e Aladim foi uma dessas duplas Então eu quero agradecer todas as pessoas que assistem o nosso programa Você que liga, que fala que o programa tá bonito, tá apaixonado Meu, muito obrigado O pessoal do bairro Brasil, bairro Planalto Pessoal lá do Cazeca Curtindo o nosso programa, pessoal do centro da cidade Meu abraço pra vocês, meu, muito obrigado pela audiência Continue ligadinho com a gente Nós agora vamos trazer anos pra cantar bonito, cantar apaixonado Garcino e Garciano Matando saudade aqui no Sertão em festa Por que voltei, você quer saber agora? Porque voltei, se sorrindo eu fui embora Porque voltei, se deixei meu par de espora E o meu cavalo esqueci do campo afora Voltei trazendo no peito a dor da saudade Do velho Pindo, meu amigo de verdade Voltei de novo pra cantar lá nas pousadas As velhas mortas com vocês, companheirada Há muito tempo, vocês devem estar lembrado Por um alguém, por um alguém, eu parti enfeitiçado Um boiadeiro que jamais foi dominado Por esta engrada acabou sendo enganado Voltei pra pôr minha bota empoeirada E ouvir um galo anunciando a madrugada Quero abraçar o meu cachorro canteiro Se estou chorando com franqueza é que digo Não é por ela, ao passado já não ligo Igual ave que retorna um dia antigo Choro de alegre por rever velhos amigos Quem não sentiu o ar puro das santinas E nunca ouviu um berrante em surdina Não viu a lua deitado sobre um baixeiro Não sabe, amigos, quanto é bom Ser boiadeiro É isso aí, meus amigos, Garcine e Garciana Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E sentar devagarinho Na voltinha dos teus braços Pra gozar nos teus carinhos Pra aliviar a dor que passo Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Tu partiu e me deixou Numa negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal de felicidade A tal de felicidade Oh, paixão danada Vai machucando o coração De quem tá sofrendo por amor É um dia dando muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem um amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja branca e me esclarece Arimatéia e Marezinho Aqui no Certão em Festa É isso aí meus amigos Eu quero pedir pra você Acessar o nosso site www.certainfesta.com.br Nós atingimos a média Dos 400 mil seguidores Já passamos bastante isso aí Graças a Deus Quero agradecer a todos vocês Cada um de vocês Que colabora com a gente Com a sua audiência Você que mora no Brasil Você que mora no exterior Receba o nosso carinhoso abraço Nosso muito obrigado Pela sua audiência E nós vamos continuar de moda Porque aqui é assim Uma moda atrás da outra Então vamos trazer agora Pra cantar bonito e apaixonado Aqui no Certão em Festa Chico Branco Naísa E Vanderlando Acordeon Um carro de boi na vai Gemento lá no Estradão Suas grandes modas fazem Profundas marcas no chão Vai levantando poeira Poeira vermelha Poeira Poeira do sertão Olha seu moço apoiado Em busca do ribeirão Em busca do ribeirão Em busca do ribeirão Vai mugindo e vai iluminando Cabeças em confusão Vai levantando poeira Poeira vermelha Poeira 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 Estão de volta com o programa Sertão em Festa, que é assim, muita festa, muita alegria, para você que está aí do outro lado da telinha, tomando o seu café da manhã, seu domingo gostoso, curtindo as nossas duplas, os cantores da nossa cidade e da nossa região. Nós vamos continuar o programa agora com eles, os meus amigos, Pedro Paulo e JR. Amigos, Pedro Paulo e JR, uma pena que essa dupla não está junto mais, mas cantava bonito. Vale a pena você curtir aqui a reprise no Sertão em Festa. Eu agora quero dizer para você curtir o canal do Sertão em Festa. São 22 anos de programa, tem muita música lá, tem muitos cantores, muitas duplas, boa, dupla de nome. Teodoro e Sampaio para baixo, tem todo mundo. Acesse o nosso site e veja o nosso canal. canal do Sertão em Festa. E nós vamos continuar de moda, vamos trazer agora para cantar bonito aqui no Sertão em Festa. Euzinho Arimatea. Uma deserta de madrugada fria e eu nessa agonia esperando você. A chuva fina molha os meus cabelos e nesse desespero nem sei o que fazer. Chama seu nome, não vai adiantar, cansei de esperar, tomei a decisão. São dois caminhos na vida de um homem, ou ele se assume, ou morre de paixão. Vida de cão que eu tenho levado, cansei de ser humilhado, esperando um beijo seu. Aqui pra frente, tudo agora vai mudar, seja feliz e adeus. Vida de cão que eu tenho levado, cansei de ser humilhado, esperando um beijo seu. Aqui pra frente, tudo agora vai mudar, não vou mais te procurar, seja feliz e adeus. Boa deserta de madrugada fria e eu nessa agonia esperando você. A chuva fina molha os meus cabelos e nesse desespero nem sei o que fazer. Chama seu nome, não vai adiantar, cansei de esperar, tomei a decisão. São dois caminhos na vida de um homem, ou ele se assume, ou morre de paixão. Vida de cão que eu tenho levado, cansei de ser humilhado, esperando um beijo seu. Daqui pra frente, tudo agora vai mudar, não vou mais te procurar, seja feliz e adeus. Eita moda boa, vida de cão, uma composição minha que está no meu nome. E o programa, sério, está em festa, está muito feliz com as ligações dos amigos que ligam pra mim, as pessoas que eu encontro na rua e falam pra mim que estão assistindo o programa. Eu fico muito satisfeito, porque só fala bem, né? A hora de começar a falar mal, mas eu fico satisfeito também. Eu aceito crítica, pode falar, quer que pode melhorar, quer que a gente pode fazer pra animar mais o programa. O programa é só de reprise, porque a pandemia está aí, né? Nós temos que evitar. E eu já perdi vários amigos com essa pandemia, vários cantores, amigos do peito mesmo, que foram embora. Então, a gente fica chateado com isso. Esperar o fim do ano, aí a gente começa com força total. Aí começa o programa pra valer mesmo, fazendo ao vivo, trazendo duplas da cidade e da região, pra animar o nosso programa. E outra coisa que eu quero falar com vocês, cantores e duplas da cidade e da região que quiserem participar do programa Acerta em Festa, tem que ligar pra mim, pra gente agendar, porque já tem muita gente agendada já pra ano que vem, tá bom? E pra cantar no programa Acerta em Festa, você liga no telefone 999-717-610, fala com a Arimaté ou qualquer pessoa da nossa produção, deixa o seu nome e você já vai ficar agendado aqui com a gente, tá bom? À medida que o pessoal for cantando, nós já vamos chamando as outras duplas. Vamos trazer agora, pra enriquecer o nosso sertão, os meus amigos. Bonita aqui no Sertão em Festa. Eu quero agradecer a você que assistiu o nosso programa, você que esteve em sintonia com a gente. Meu carinhoso abraço, meu muito obrigado. Desejar a vocês uma ótima semana. Domingo que vem, nós estamos aqui de novo, se Deus quiser. A partir das 8 horas da manhã, na RedeTV, canal 15.1. Fiquem todos com Deus, nós vamos na mesma paz. Fechando o programa de hoje com eles, os meus amigos, Paulo, Ricardo e Vinícius. Amor, vem aqui, vamos conversar, estou parado aqui só pra você me notar E dizer que estou bem do seu lado Estou dominado De hoje em diante eu quero só você Pra mim só existe o meu e o seu coração Nessa louca paixão Que só me dá prazer De ficar com você Duvidar pra quê Mas que paixão Tão puro sentimento Não consigo tirar você Dos meus pensamentos Prazer em amar Nunca estou sofrendo Eu só tenho que te agradecer Por tudo que estou vivendo Dentro Não consigo